Cada vez que eu tento te encontrar, eu não me acho Cada vez que eu penso em te agradar, eu não relaxo E sempre faço de tudo, pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo, pra te conquistar Não dá, eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando eu te vejo estrago, tudo bem na hora que há Cada vez que eu tento te espaçar, eu nem me encaixo E quanto mais eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo, pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo, pra te conquistar Não dá, eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando eu te vejo estrago, tudo bem na hora Tá, eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando eu te vejo estrago, tudo bem na hora Não dá, eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando eu te vejo estrago, tudo bem na hora Na hora que há, eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando eu te vejo estrago, tudo bem na hora Na hora que há, eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando eu te vejo estrago, tudo bem na hora Não dá, eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando eu te vejo estrago, tudo bem na hora E quando eu te vejo estrago, tudo bem na hora Yes! Uou-ou-ou-ou Uou-ou-ou-ou Cada vez que eu tento te encontrar Eu não me acho Cada vez que eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo Pra te conquistar Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando eu te vejo estrago Tudo bem na hora cá Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Cada vez que eu tento te espaçar Eu nem me encaixo E quanto mais eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo Pra te conquistar Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando eu te vejo estrago Tudo bem na hora cá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando eu te vejo estrago Tudo bem na hora Uh, 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 uh Uh, 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 uh